Quando eu entrei para a SpaceX, eu era muito mal fisicamente. Eu era exatamente como você. Eu cheguei simplesmente lá e falei, ah, eu devo conseguir fazer esse teste. E por acaso eu fiz o teste, sem problema. Mas quando eu entrei e eu me deparei com aquela primeira explicação que a gente tem do que a gente vai encontrar pela frente, aquela que eles mostram para a gente, a prova física é essa, você tem que fazer isso. Aí começou o TFM, valendo. E aí a minha primeira impressão foi, cara, eu não estou preparado para isso. Eu não consigo fazer isso. Já na SpaceX? Já na SpaceX. E aí, a partir dali, eu vi essa minha dificuldade e eu coloquei para mim como objetivo trabalhar isso. Então, assim, todo o tempo que eu tinha disponível, livre, eu tentava trabalhar, trabalhar, trabalhar. E eu comecei. Na SpaceX, ele acaba sendo um ano mais fácil para você desenvolver isso. Porque o ritmo das atividades, ele é um pouco mais lento. E eu me aproveitando disso, já no primeiro teste físico, eu já notei que houve uma melhora. Eu já notei, caramba, quer dizer então que eu estou treinando e eu estou melhorando. Isso alimentou mais. E eu fui cada vez mais, mais, mais. Acabou a SpaceX, eu pensava, pô, eu vou para a man. Então, cara, eu tenho que me preparar muito. Porque falam que, pô, a man, eu vou morrer lá, cara. E na SpaceX, você foi atleta também? Não, na SpaceX, não. Na SpaceX, eu era a barriga branca, como o pessoal chama, né? O pessoal que não é atleta. Então, assim, aí... E acabou que isso me deu uma experiência muito boa. Tanto na parte do treinamento físico militar pura. Os métodos que a gente utiliza puros para poder desenvolver a capacidade física. Quanto de outro jeito. Aí, entrando na man, no primeiro ano da man. Como eu falei, nas férias eu estava treinando. Porque eu estava preocupado com o que eu ia encontrar na man. Porque eu tive aquele primeiro choque na SpaceX. Eu falei, eu não quero mais passar por isso. E aí, me preparei. E aí, logo naqueles primeiros testes que a gente tem, quando a gente chega na man, durante a adaptação. Está todo mundo cansado, todo mundo sem dormir. E mesmo assim, eles colocam a gente para fazer um teste, para ver como a gente está. E logo naqueles primeiros testes, eu percebi que eu já tinha escapado da massa um pouco. Estava acima da média. Massa. Um pouco. E aí, naquelas primeiras seleções de equipe, para participar, logo que a gente tem na man. Chegaram para mim e viraram. Ah, você é do triatlon, você é do pentato. Aí eu falei, não. Aí perguntaram, como não? Aí falaram, então vá lá, se apresente lá para o chefe da equipe. E aí, começou. Porra. Começou a minha trajetória. No pentato militar. Foi exatamente assim. Isso é bem comum, né, Richard? Porque normalmente, a galera que entra no pentato, já é quem vem do triatlon da prep, né? Dificilmente o barriga branca consegue. Bem comum, cara. Por isso que eu gosto de contar essa história, porque às vezes a gente tem um talento, mas a gente não descobriu esse talento. A gente só precisa despertar ele, trabalhar, que a gente vai ver que realmente a gente pode ser bom naquilo, entendeu? Ah, tá bom. Tchau, tchau.